Fala galera, beleza? Eu sou o Andy, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui as novidades que veio lá na Minecraft Live, estou trazendo tudo atrasado, porque eu estou gravando pelo celular, então eu espero que vocês me entendam, porque tem um limite para a gravação em celular, mas estou gravando mais rápido que eu posso, e vamos lá, eu estou aqui na página oficial, que é Minecraft.net, Minecraft The Wild Update, não sei falar ainda esse nome, não sei como é a tradução dele, mas eu vou traduzir depois, para eu poder falar corretamente, pronto, está aqui, depois de atualizar todas as cavernas e penhasco, ficou claro que não estamos prontos para voltar para dentro ainda, Os grandes espaços abertos ainda não chamam, e é por isso que em 2022 trará você o Wild Update, beleza? E tem aqui a arte aqui, que eles disponibilizaram para a gente ver como vai ser, como é que eles realmente verem, como vai ser o pântano, e isso eu acho interessante, vai ter muita coisa bacana, cara. Aqui tem alguns devolvidores da equipe, bandeiras nos mostraram algumas bases, belas artes conceituais, e como você pode ver, a tradução The Wild, trará nova jogabilidade e mais profundidade, e muita diversão ao jogo. Como lama, está vendo? Lama, manguezais, que eu não sei o que é isso, cara. Beleza? Depois eu vou traduzir, eu vou colocar aí no cantinho da tela para vocês lerem, né? Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, galera, eu vou traduzir esses nomes aqui, vou saber exatamente o que é, entendeu? Porque a tradução aqui pode estar diferente, entendeu? Mas é aqui, ó, é natural, está lentamente assumindo o controle do mundo superior, justamente com as, quer dizer, com diferentes tipos de sapos e girinos. Girinos, galera, ó, sapos, vou deixar umas imagens para vocês verem aí, né, que é, a lama, vocês já viram aqui em cima, a lama, ó, vai ter lama, e manguezais, que eu não sei o que é isso, cara. Bom, aqui, ó, sapos, né, vocês estão vendo aí na tela, girinos, galera, girinos, ele não é um peixe não, cara, vocês estão vendo aí que ele não é um peixe não, ele é antes do sapo, entendeu? Ele é levar uma mutação na água, é tipo, é tipo peixe, cara, é, cara, não sei explicar isso, mano. Bom, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo, girinos, sobre girinos, entendeu? Ele não é um peixe, cara, ele é o sapo, o sapo, ele vai levar uma mutação na água, ele sai da água e já fica sapo. Eu não sei se vocês estão entendendo, cara, mas eu vou deixar aqui, sobre girinos, aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu sei o que é girinos, cara, mas eu não sei explicar para vocês, entendeu? Eu não sei explicar. Só sei que ele é uma mutação, aí vem o sapo, entendeu? Bom, também vamos receber barcos com baús, né, vai ser interessante isso. E isso é algo que muitas pessoas vêm solicitando há muito tempo e nós entendemos o porquê. Existe algo melhor do que um piquenique aquático? Ou talvez você apenas queira trazer seus blocos de terra com você. Quando for para o lago, eu sei que... Quer dizer, eu sei que eu faço. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço, beleza. Bom, galera, aqui vai ter lamas, maguezais, que eu não sei o que é isso. Eu não sei se é manguezais, não sei o que é manguezais. É sapos, girinos, barcos, mas acho que não é só isso, não, galera. Eles só mostraram o que vai vir, né? Porque vocês já sabem, a Mojang, ela é muito misteriosa, cara. E pode, ela está trazendo isso que ela mostrou, né, que ela disse. E pode trazer ainda muito mais coisas, entendeu? E é isso. Bom, galera, então no próximo vídeo já vou falar sobre a Depdark, né, que foi mostrado também na Minecraft Live. E é isso. Esse aqui é um vídeo bem rápido, é só para vocês entenderem o que foi anunciado, entendeu? Me desculpe pela demora para postar esses vídeos, porque eu estou trazendo pelo celular, galera, então me perdoe aí. Mas é isso. Confira aqui, galera. Girinos, né, como eu deixei na descrição do vídeo. As imagens para vocês conferirem também. Barcos, aqui, ó, sapos. Arte conceitual, entendeu? Muito maneiro mesmo, cara, achei bonito. E, beleza. Ou o site oficial eu vou deixar na descrição do vídeo também, se eu lembrar. Mas é bem simples, galera. É só você botar o Manicloge.net, né. Eu cortei aqui as bordas aqui para o vídeo não ficar feio, entendeu? Mas é só pesquisar lá o Manicloge.net que você vai estar encontrando isso aqui, cara. Mas é isso, galera. Falou. Mas é isso, galera. 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 Obrigado.